Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Colocou aquela árvore ali, baixou a cabeça, falou alguma coisa e de repente você abriu um sorriso. Aí ele falou assim, eu faço isso todo dia, independentemente se o meu dia é bom, se o meu dia é bom. Aquela ali é a minha árvore de oração. Eu só entro em casa depois que eu faço a oração. E não importa como o meu dia tenha sido, ou ruim, e aliás, hoje é o dia do pior dia do meu ano. Mas eu sei que eu não posso levar esses problemas para dentro de casa. Eu não posso fazer minha esposa, eu posso fazer os meus filhos, pagarem por um dia ruim, um dia. Então aquela árvore, a minha árvore de oração, aquela árvore, a minha árvore de problemas, Eu deixo o meu sangue, e eu só vou pegar esses problemas no outro, no outro dia. E fazer bem como assim, mas dá certo. Olha, na maioria das vezes, quando eu vou pegar os problemas no outro dia, eles estão muito menores do que quando eu deixei. Amém? Então, esse homem é um homem sábio. Porque quando a gente é sábio, a gente não deixa os problemas do trabalho interferirem no nosso casamento, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os filhos. Porque a vida já é uma guerra da porta para fora de casa. Então a gente tem que lutar com a sabedoria do Espírito, para termos, pelo menos, paz dentro da nossa casa. Por isso que a gente tem que saber dominar o nosso Espírito. A Igreja Arte 7.9 Não permita que a vida domine o depressão do seu Espírito. A Igreja Arte 7.9 Não permita que a vida domine o depressão do seu Espírito. Pois a Igreja se aloja no íntimo dos todos. A Igreja só se aloja no coração dos todos. Amém? Se você não pode ter paz da porta para fora, tem até o menos paz dentro da sua casa. Amém? Vem até a noite, vamos orar. A Igreja Arte 7.9 De Deus Filho E o Espírito De Deus Filho Ó meu Pai, querido irmão, Senhor Jesus E nós pegamos a sabedoria desse marcelero, desse marido, desse pai E tinha uma árvore de oração A gente não precisa ter uma árvore de oração Mas sempre depois de um dia cansativo, expressante Ao que antes de entrar em casa venhamos fazer uma oração E deixarmos os problemas do trabalho, autodidificados do trabalho Para que em casa nós conduçamos o que faz Pelo menos em casa Pelo menos no que depender de nós Para que possamos estar bem no nosso casamento, no relacionamento com os filhos Porque a vida anda tão difícil, meu Pai, esse mundo é uma guerra Pelo menos na nossa casa Pelo menos na nossa família Venha adivinar a paz Por isso eu te peço que qualquer espírito de discórdia, briga, corriga, confusão Seja álbum, 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 cujo lá Que esse laço está abençoado, irmão de Jesus Senhor, meu Deus O Senhor está abençoado, essa esposa, essa jovem Que está se tornando com o Senhor Dá-se a alegria de dia E de dia santa Para que a vida exige a sua casa, o seu lar Triste o nome, álbum, que a casa dessas mulheres Desse povo que elas se encontram E esse pedacinho do céu Da mesma forma possível O Senhor abençoa a nossa casa Mostra mais a mim Eu abençoa todas elas E em lua do Senhor Jesus Tendo a mão para a cara, para a cara, abençoa o teu amém Que o Senhor te abençoa e te guarde Que a luz do Senhor reconheça sobre ti Que o Senhor sobre ti levante o rosto Que te dê a paz hoje, amanhã E para todo o Senhor Um ótimo comigo e família É sempre uma bênção Até quarta-feira